Estamos em frente a este prédio histórico na cidade de Santo Isabel do Pará, onde hoje funciona uma escola de informática, mas o nome reconhecido da doutora Eurídice Guimarães, que há muito tempo trabalhou na nossa cidade, hoje, contribuindo, colaborando com o povo de Santo Isabel do Pará, doutora Eurídice Guimarães, que dedicou a sua vida em relação à saúde do povo de Santo Isabel do Pará, aqui neste prédio histórico, onde funcionou por muitos anos uma escola de ensino infantil, uma creche. Por conta disso, o motivo do reconhecimento de colocar o nome da doutora Eurídice Guimarães nesse prédio, em forma de homenagem pelos grandes serviços prestados ao nosso povo, à nossa gente. Estamos aqui com uma foto da doutora Eurídice Guimarães, a qual dedicou parte de sua vida cuidando da saúde do nosso povo, da nossa gente, aqui em Santo Isabel do Pará. Eis o motivo do reconhecimento valoroso do seu nome num prédio histórico da nossa cidade, que abrigou crianças no ensino infantil, numa creche, ao lado aqui da Igreja Matriz. Portanto, mais do que merecido, o reconhecimento do nome da doutora Eurídice Guimarães como forma de homenagem e agradecimento pelos grandes serviços prestados a Santo Isabel do Pará. Portanto, aqui ficam os nossos agradecimentos a doutora Eurídice Guimarães, pelos serviços relevantes prestados na cidade de Santo Isabel do Pará. Faço essa homenagem para o canal do UGS, neste prédio histórico, como disse, que funcionou educação infantil por muitos anos, hoje funciona como escola de informática, uma homenagem mais do que justa à doutora Eurídice Guimarães. Obrigado.